Buzilis na Engenharia Rádio Sim, isto é o Page One dos Pop 5 Music Incorporated Mas isto não é o Página 1 da Rádio Renascença É só para Bom dia, boa tarde, boa noite Conforme a hora e a local de onde escutam este programa Sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a mais um Buzilis Hoje na Engenharia Rádio temos connosco o Manuel Fernandes Olá a todos, mais uma vez, sempre um prazer vir cá a este programa Exatamente, e sempre que o Manuel vem cá a este programa tem a audiência Deve ser ele, 20 mil vezes O Vasco Fraga Olá pessoal Fala para o microfone Olá pessoal Exatamente, não agridas senão faz isso Olha, faz outra vez Exatamente E o já conhecido João Madureira Olá a todos pessoal Pronto, hoje, mais uma vez, vamos bater o limite Do... como é que se chama aquilo quando um filme... os limites do... não? Não A barreira do... quando cinema ultrapassa uma barreira... pronto, nós hoje vamos também ultrapassar uma barreira Vamos fazer história na rádio, não só na Engenharia Rádio, mas na história da rádio como o seu todo Porque este vai ser o primeiro programa rádio em linguagem gestual Portuguesa, 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 sim, acho que era melhor especificar e se não fosse lá em casa as pessoas estarem a ouvir e a entrevistar com outros, sim Portanto, portanto, vamos começar agora Ao momento... todos ao mesmo tempo não Um de cada vez Um... E vamos para intervalo. E voltamos agora do intervalo, nós estávamos a falar, quando fomos para o intervalo, da intemporalidade do primeiro álbum de Tonisha, se calhar voltávamos? Sim, sim. Ok. Ei, um momento, todos ao mesmo tempo, se calhar não, que é para num, um de cada vez, tá? Ok, ok, sim, certo. O Manuel, tu continuas a falar para cima das outras pessoas, pá. Fala com mais calma. Vou tentar, vou tentar, mas... Não estou a perceber o que está a dizer. Tens que ser mais depressivo, pá. Sim, esse movimento do pulgar está errado. Estou a perceber a ele, pá. É, pá, agora tivesse piada, Luga, sério. Essa aí foi boa, essa aí foi boa, pá. Se calhar acabávamos o programa, então, a serem grandes, já. Acho que não consigo melhorar depois desta. O que é que é esta? Ah, por mim... De facto, foi um argumento avassalador. Sim, sim. Foi lá. Acho que acabou aqui o debate. Sim, sim. Foi muito bom, muito bom. Pronto, então, despeço-me com amizade. Até ao próximo programa. Pessoal, até à próxima. Deus, foi um prazer. Foi um prazer estar na nossa companhia. Muito obrigado pelo convite. Todos ao mesmo tempo, não, pá. Um de cada vez, sempre. Que chatice, pá. Sempre a mesma coisa.